A coisa mais comum nas câmaras municipais é a apresentação de votos de pesar por falecimento. É teoricamente significativo isto, pois a Câmara mostra os seus sentimentos em relação à população que morreu. Mas, de outro lado, é um recurso simplório que não deveria fazer parte das proposituras de vereadores. Todo mundo acaba morrendo. E é verdade, então, que na hora que um vereador apresenta esses votos de pesar à família enlutada, ele cresce eleitoralmente. E isso é um abuso de poder. Eu acho que os votos de pesar por falecimento não deveriam existir. E aqui eu faço referência específica a seis votos de pesar por falecimento apresentados pelo vereador Gaguinho em 2021. Até a próxima!